No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor que dez filhos? A palavra de Deus vai nos dizer que Ana era uma mulher angustiada, atribulada, porque Ana queria gerar filhos e não podia. Deus havia cerrado a madre de Ana e Ana carregava essa luta no seu dia a dia. Ana desistiu? Não. Diz a palavra de Deus que um dia Ana falou com o Senhor e disse, Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou entregar ele na sua casa todos os dias da minha vida. Ana perseverou em oração, Ana cria que Deus podia fazer um milagre na vida dela. Eu não sei o que você espera do Senhor, mas eu quero dizer pra você, assim como Ana perseverou e Deus deu a Ana, Samuel, aquele seu pedido, Deus vai responder, eu quero que você creia somente. Eu quero orar por você, ore comigo. A oração abre portas. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço essa pessoa, não sei o que essa pessoa tem passado, mas vai de encontro, aquilo que tem trazido angústia, aquilo que tem feito esta pessoa chorar, aquilo que tem trazido desespero pra esta vida. Vai colocando as tuas mãos sobre a vida desta pessoa que parou, Senhor. Sabe por que ela parou? Não foi sorte, não foi por acaso. Foi o Senhor que trouxe ela aqui. E neste momento, vai de encontro às suas necessidades. Eu não sei o que ela tem pedido. Senhor, aos olhos humanos, o que ela tem pedido é impossível. O que ela tem pedido pra ti tá sendo difícil. Mas em nome de Jesus, se ela parou aqui, é porque eu creio. Ela vai sair daqui de posse da vitória dela. Vai tirando toda a angústia. Vai tirando toda a tribulação. Vai arrancando o medo da vida dela. Porque eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua bênção. A tua vitória. Ei, creia. Deus já está agindo nesta causa que aos teus olhos não tem jeito. Em nome de Jesus, Pai. Traga paz a este coração. Eu não sei o que ela vai fazer. O que ela pretendia resolver. Mas vai na frente quebrando laço, quebrando embaraço. Porque eu profetizo na autoridade do teu nome. Assim como o Senhor deu a vitória a Ana. Assim como o Senhor deu Samuel pra Ana. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção sobre o teu casamento. Eu profetizo a vitória sobre o seu lar. Sobre a vida dos seus filhos. Sobre os teus negócios. Sobre a tua saúde. Hoje o Senhor tá indo de encontro. Aquilo que você precisa. Portanto, receba. Em nome de Jesus, da parte de Deus, nesta manhã. Vai nos comentários. Diga o seu nome. A sua cidade. E faça o seu pedido de oração. Eu vou estar orando pela tua vida. Dê o seu like. Compartilha essa live. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe grandemente. A vitória é tua. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. 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 Tchau, tchau.